Eu fui pra treta com uma novinha sapeca Louca na cama, pede tapa moca dela Se eu jogo a pica, ela joga perereca Se é putaria, DJ Mar, manda pra elas Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar nela Eu vou botar meu pau na pepeca dela 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 O que é isso? Eu fui pra treta com uma novinha sapeca Louca na cama, pede tapa moca dela Se eu jogo a pica, ela joga perereca Se é putaria, DJ Mar, manda pra elas Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar meu pau na pepeca dela Eu vou botar... Nela Vai! Eu vou botar meu pau na pepeca dela 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado